So, I wanted to call to the stage a Christian Medeiros, original manager for Objective Loon. E eu não sei por que eu estou falando em inglês, com ponto fio. Queria chamar o Christian, que vai fazer uma apresentação agora sobre transformação digital. Ele é gerente regional responsável pela América Latina da Objective Loon, outra empresa muito importante no Quebec. Obrigado, Thaís. Obrigado pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Realmente, a gente está baseado aqui no Brasil, mas come toda a América Latina, desde o México até... Enfim, nós vamos estar falando hoje de transformação digital. É um tema que já temos falado há bastante tempo. Já é uma discussão abrangente que a gente tem tido. Eu vou só passar um pouco da visão da Objective Loon junto com esse tema. Transformação digital. É também incorporar tecnologia digital em todos os processos internos da empresa. Enfim, cada um influencia o outro. Segundo a conceitoria Pricewaterhouse, 66% da empresa se diz hoje que tem estratégia digital de longo prazo. Mas e qual o desafio das empresas? Começar, iniciar o processo de transformação digital. Por onde começar? Aonde começar? Muitas já estão avançadas nesse sentido. Muitas ainda estão procurando saber, procurando entender como fazê-lo. E aí nós estamos hoje apresentando para vocês uma abordagem diferente. Ou uma mesma abordagem que vocês já conhecem. Transformação digital. Alguns processos, alguns passos são importantes a ser considerados. Antes de iniciar uma transformação digital. Adote uma tecnologia que melhore a experiência do seu cliente. Eliminando o processo manual. Se você passa pela empresa e tem papel navegando entre os departamentos. Mobilize, analise os processos. É uma mudança estrutural, não é só tecnologia. Não é só comprar um software, não é só adotar uma tecnologia. Implementar na empresa. Pronto, está feita a transformação digital. Não. É cultural, é muda processo. Tem que investir em treinamento, em capacitação. Tem que ter um planejamento. Eu acho que o melhor processo é analisar os processos internos. E a melhor abordagem é iniciar com um pequeno processo. Ou eleger um processo inicial dentro da empresa. Para estartar uma experiência, um caso de êxito dentro da própria empresa. Dentro de um processo específico que tenha a ver com o seu modelo de negócios. Na verdade, o intuito aqui é melhorar a experiência do seu cliente com vocês. É melhorar também a questão do custo. Capgemini, a automatização do processo pode resultar em 20% de economia dentro das empresas. Então, são fatores muito importantes a considerar. Além disso, como já comentei, a melhoria da experiência com o seu cliente. Então, invista em treinamento e qualificação do staff. E para poder ter essa conversão de forma real. Não, ah, comprei um software e está pronto. Tá, já me transformei digitalmente. Não é assim, pessoal. Vocês sabem. Então, é um planejamento. É importante isso. Planejar. Um exemplo de transformação. Um processo muito comum, nosso. Todo mundo gosta de comprar na rede online, nas e-commerce. Quem nunca comprou na Amazon, quem nunca comprou em um produto, né? Vamos visitar um cliente, a gente sempre tem uma encomenda. Então, um exemplo é, vamos trabalhar no e-commerce. Trabalho a venda online no site. Então, eu vou lá, pago online, eu coloco meu cartão de crédito, faço o pedido. O cliente faz o pedido. Então, começa a primeira transação, que é o pedido. O pedido vai para o vendedor, o fornecedor. O fornecedor, ele verifica lá internamente, no seu sistema, se tem disponível. Inclusive, fornece isso para o cliente, ou alguma oferta, né? Tem as combinações dentro dos sites. Ah, esse aqui também vai junto, se você comprar esse, tem tantos contos. Enfim, tem toda uma inteligência nisso aqui. Selecionou o produto, emitiu uma fatura, emitiu uma nota fiscal. Emitiu uma nota fiscal ou um outro documento transacional. O que vai? Estamos falando de transações aqui. Um pedido para um, uma fatura. Então, é um documento. Mas tem o envio do produto para o cliente, que não está no eletrônico. No eletrônico está. O pedido enviado, que é uma transação, ou a fatura que chegou. Mas e o produto? Chega quando? Aí a gente tem um outro processo interativo, físico, que há esquecido. Isso aí não estava na minha transformação digital. Minha transformação digital estava na emissão de documentos, eletor, mas cadê o... Aí um outro processo interativo. Quem vai enviar isso? Quem vai entregar isso? Tem toda uma estrutura de logística nisso. Tem toda uma estrutura de físico viajar até o seu cliente. O processo só acaba quando o seu cliente recebe esse produto. Aí acaba o processo. Só que ele recebe, às vezes não acaba. Recebe com defeito. Recebe não era aquilo que ele comprou no site. Então, há uma série de fatores que acabam mesmo quando ele está satisfeito. Está satisfeito, olha. E preenche o formulário de pesquisa. Dez. Pronto. Acabou o processo. O processo acabou aí. Então, nesse processo tem uma série de interação que pode ser manuais, pode ser humanas ou podem ser eletrônicas. É isso que é a nossa abordagem. É a forma mais ágil de você começar uma transformação de maneira mais simples. Todo sistema imprime. Então, assim, falando um pouco... É só dentro de um workflow. Aí vem um pouco da nossa estrutura de empresa. A gente tem uma plataforma que captura uma saída de impressão de qualquer sistema. Essa saída de impressão é convertida normalmente em papel. Nesses processos que eu comentei agora há pouco no slide anterior, gera papel. E aí vai físico com um documento. Geralmente tem um papel até hoje. Em qualquer empresa que está sempre sendo digital, ainda tem o papel que vai junto com a mercadoria. Ele vai. Acabou o papel. Então, mas o que a gente pode fazer? Com o workflow da solução, com o módulo de workflow, a gente pode interceptar essa impressão sem mudar nada no sistema cliente. Intercepta e coloca no tablet. E aí no tablet, a gente tem um gerenciador de formulários. Não é um app. É um app, sendo que o app é um gerenciador de formulários. Eu quero fazer um formulário eletrônico para RH. Eu vou lá no meu design da plataforma. E está dentro da missão da empresa, da Objetivo Lune. Libertar os seus clientes de sistemas inflexíveis. Então, o próprio cliente, ele é treinado para criar seu próprio formulário. Que vai ter um formato aqui. E que vai preencher de tal forma que eu não preciso do papel para entregar. Eu posso ter um smartphone. E aí eu faço esse formulário. Vou lá, transação de entrega. Vou entregar essa mercadoria. Tiro uma foto, se tiver algum defeito. Adiciono algum comentário. Pego a localização geográfica, o mapa. Faço a assinatura do cliente. E automaticamente o dashboard mostra o que está acontecendo nas entregas da empresa. Então, a gente... Eu não invadiu um sistema do cliente. Nem toquei. No estado, a gente só pegou a saída de impressão de qualquer sistema imprimo. E criamos uma impressora virtual dentro da nossa plataforma. E aí redireciona. E detalhe, não estou falando de scanner. É digital. Redireciona essa saída para eletrônico. E aí você tem dentro do app. Dialocalização, entrega, alterar a quantidade. Se tiver... Se não for a quantidade correta. Nas três lojas disponível isso. E aí você tem toda a liberdade de criar um layout dentro da ferramenta. Eu quero um formulário para a minha chamada técnica, dos meus técnicos de campo. Beleza. A gente vai lá no design do software e faz um formulário específico. Detalhe. É tudo transacional. Você lembra que é a transação? Pedido único. Vem a nota fiscal única. A fatura única. Isso está incluso aqui também. A gente preenche para o smartphone, para o tablet, complementa o processo. Isso triga outros processos na empresa. E vai para o próximo passo. E aí o próximo passo volta para outro departamento. E nisso você tem uma melhoria da experiência do cliente. Ele recebe um SMS dizendo onde está a mercadoria dele. Ele recebe um e-mail dizendo, ele clica aqui e vê o gráfico de onde estão os passos. Aquela experiência que a gente tem com a Amazon, que eu já contei, etc. Então, a gente consegue colocar aquilo em empresas sem um investimento enorme. Que é um sistema da mandamento muito bom. Mas é um investimento enorme. E a gente consegue fazer isso sem interferir o outro sistema do cliente. Sem ter que mudar nada no sistema do cliente. É isso que é a conclusão. A abordagem e o objetivo do ano. Dentro do processo de transformação digital. Então, lembrando, o aplicativo nosso, que é o Tenderu, é um gerenciador de formulários. Então, assim, é um exemplo simples que eu citei aqui. De um processo comum do nosso dia a dia. Uma compra online, um envio interativo. E a gente consegue trabalhar isso sem traumas. Porque o importante no fundo, no fundo, é a melhoria da qualidade do atendimento ao cliente. O cliente está lá no foco, na nova era, né? A gente não pode fugir disso. O cliente está nesse foco. A gente precisa dar foco nele. A gente precisa de ferramentas. Mas não é só a ferramenta. A gente precisa da ferramenta tecnológica. A gente precisa de um planejamento. E precisa que isso seja feito de forma que mude realmente a cultura e a estrutura da empresa. De tal forma que realmente aconteça a transformação digital. Porque virou uma... Está virando quase que uma comodice a transformação digital. Porém, como é que a gente faz isso na verdade? Como é que a gente transforma a verdade? Essa é a mensagem que eu ia deixar com vocês. A gente não vai abrir para perguntas agora. Porque... Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma... Não, tudo bem. Vai ter um debate aqui depois. E aí a gente continua debatendo com os outros temas da... Eu agradeço aqui. A Objetil Luna agradece a oportunidade do convite. Do CCVC, do Quebec, do governo de Quebec. E a gente é uma empresa quebequense. Com mais de 20 mil clientes. E mais de 115 países no mundo todo. Então, é o nosso depoimento aqui de nossa experiência. Dos nossos clientes. Aliás, a gente tem experiências. Desse tipo de trabalho com logística. Dentro de um cliente nosso. Que dentro do Paraguai, temos... Que é uma cadeia de retail, né? Que é... Eles vendem através de site. Logística física também. A gente implementou esse tipo de solução lá. E a gente transformou também. Junto com nossos parceiros que estão aqui também. A gente transformou um banco na Jamaica. Totalmente digital. Ela está há 10 anos trabalhando processos nele. Eu quero agora postar isso na UEP. Quero isso agora. Quero ver todos os cheques. Quero ver de forma... Busca inteligente. Enfim. Trabalhamos isso. Então, isso é um... Vocês podem fazer. Tá? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Eu souber com vocês. Muito obrigada, Cristian. Muito interessante.